A polícia descobriu novas possíveis vítimas do homem que foi preso como suspeito de abusar sexualmente de menores e agudos do sul. O que mais chama a atenção é que são crianças, né? Menores de 12 anos de idade. Quem tem mais informações e acompanha esse caso e dá um bom dia, uma boa tarde pra mim agora é a Thaís Travesoli. Chega mais, tudo bem minha amiga? Tudo bem, Jásson? Ótima tarde pra você, pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral. Outras 15 vítimas, estamos falando de crianças, meninas e meninos entre 8 e 11 anos de idade. Esses casos já estão sendo apurados pela polícia. Em breve, essas crianças serão ouvidas a partir do Conselho Tutelar que traz esses casos até a delegacia. Com uma equipe especializada, com atendimento psicológico, pra ouvir essas crianças e entender o que é que aconteceu. Uma denúncia grave contra o Rodrigo Taborda, ele que tem 28 anos de idade. A nossa equipe hoje retornou a Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Daqui a pouquinho, no Balanço Geral, a gente vai trazer outra reportagem a respeito deste caso. Nós conversamos pela manhã com o seu Antônio, que é o pai do Rodrigo. Ele que não estava no momento da prisão, disse que ficou bastante surpreendido. Conversamos mais uma vez também com a dona Marilene, que é a mãe do Rodrigo. Os pais negam. Eles não acreditam que o filho, ele seja capaz de cometer um crime desses. No entanto, a delegacia, a polícia tem provas contra o Rodrigo e, por isso, ele está preso aqui na delegacia de Fazenda Rio Grande. Ontem, então, ele foi preso em casa. Foi surpreendido na chegada dos investigadores por volta de 8 horas da manhã. E a nossa equipe acompanhou tudo. Vamos rever, então, na reportagem? Era pelo celular que o homem se aproximava das crianças, mandava fotos íntimas, marcava encontros e depois pedia para que as mensagens fossem apagadas. As crianças teriam sido vítimas do mesmo homem, Rodrigo Taborda de Oliveira, de 28 anos. A Polícia Civil de Fazenda Rio Grande prendeu o suspeito do crime de pedofilia nesta quinta-feira. Nossa equipe acompanhou o cumprimento do mandado de prisão. Junto com os investigadores, fomos até Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba, na casa do suspeito, numa área rural. Segundo a polícia, os abusos aconteceram de um ano para cá. As vítimas são crianças que moram aqui na região, em casas próximas à residência em que o homem morava com o pai e a mãe. A investigação começou depois da denúncia de um familiar. As vítimas citadas na denúncia são irmãos, meninos de 9, 10 e 11 anos, parentes de Rodrigo. Tivemos ali o registro efetuado pela mãe, noticiando que havia conversas do filho com o autor e com o teor ali, que daria demonstração de violência sexual. Além da prisão, os policiais também apreenderam um celular, que pode ter mais provas contra o suspeito. Onde é que está? Está ali na casa dele. Então vamos lá buscar. Ele não sai de casa, ele só fica comigo me ajudando. Isso daí eu nunca fiz, não. E é mentira isso daí, é mentira. Mas a polícia tem outras provas contra Rodrigo, além das conversas por celular. Ali havia muita troca de fotografia, de conteúdo sexual, o que por si só já caracterizaria crime. Na região, moradores não quiseram gravar entrevistas. Disseram apenas que Rodrigo não trabalha fora e que é visto com frequência nas proximidades da casa dos pais. Há muitas crianças na região. Vizinhos ficaram assustados com a denúncia contra o morador. A prisão é preventiva, ou seja, sem prazo para terminar. A polícia acredita que com a prisão de Rodrigo, novas vítimas procurem a delegacia. A investigação apura outros 15 casos envolvendo o mesmo homem. Muito bem, agora vamos voltar lá com a Thaís Travençola, então, que tem informações para a gente. Thaís, a polícia chegou aí a novas vítimas, né, desse homem que teria abusado de três crianças. É o que se sabe até agora, pelo menos a mãe pegou no celular da criança lá as mensagens. E aí começou a desenrolar aquele novelo onde está puxando caso por caso. E a polícia já chegou a quantos casos? Mais pais, mães já foram à delegacia para prestar depoimento, Thaísinha? Ainda não, viu, Jasson? A gente não tem essa informação da presença desses pais, desses familiares aqui na delegacia para prestarem depoimento. O que a gente pode afirmar já, a informação que foi levantada pela nossa equipe, é que outros 15 casos estão, sim, sendo investigados. Outros 15 casos envolvendo crianças de 8 a 11 anos, meninas e meninos, também vítimas que moram na região de Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. De pessoas que moravam ali, nas proximidades que moram, nas proximidades da casa do Rodrigo Taborda, de 28 anos de idade. Reforçando, esse é um atendimento diferenciado, envolve crianças, por isso que a polícia tem o auxílio de psicólogos para ouvir essas crianças e aí formalizar essa denúncia. Isso deve acontecer nos próximos dias, Jasson, com os familiares, com essas crianças, aí com o atendimento psicológico, ouvir para reforçar ainda mais essa denúncia. Nesse momento, o Rodrigo está preso a partir de uma investigação dessa denúncia, envolvendo três meninos, por isso que ele está preso, mas a polícia já tem outros elementos e agora apura informações relacionadas a esses outros 15 casos. Nos próximos dias, então, a gente deve ter novidade, sim, Jasson. Pelo menos outros 15 casos. Daqui a pouquinho eu vou trazer uma outra reportagem aqui no Balanço Geral, porque nós voltamos a Agudos do Sul, o que chama a atenção que é uma área com muitas casas próximas à casa do Rodrigo, de 28 anos, que lembra bastante uma chácara. Então, várias casas próximas, alguns parentes, outros apenas vizinhos, mas essa prisão do Rodrigo acabou causando um pouco de constrangimento, de desconforto para as pessoas, porque estamos falando de alguém, então, que foi preso, preso ali na região, numa área que aparenta ser tranquila, é a área rural, em Agudos do Sul, alguém preso, ainda mais pelo crime de pedofilia, um crime que envolve crianças. Os moradores estão preocupados, chocados, não quiseram gravar entrevistas, mas a gente traz daqui a pouquinho, numa reportagem completa, um pouco do clima, e como está o clima na região a partir da prisão do Rodrigo. Os pais contaram para a gente que o Rodrigo trabalhava na roça, fazia alguns bicos, costumava ficar mais tempo em casa com a mãe também. O pai e a mãe estão indignados, diz que o filho é inocente e que eles não têm condições de pagar um advogado. No entanto, Jasson, as provas existem, por isso que a justiça autorizou a prisão desse homem, por isso que ele está preso preventivamente, sem prazo para acabar, porque a polícia conseguiu levantar várias mensagens. A gente não teve acesso a essas mensagens, é um caso que está em sigilo, ainda mais porque envolve crianças, mas são mensagens realmente de conversas assustadoras, de que Rodrigo estaria conversando com crianças, pedindo fotos íntimas, encaminhando fotos íntimas, marcando encontros também. Uma situação que causa muita indignação, Jasson, principalmente entre os moradores de Agudos do Sul. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais uma reportagem. Ela já deve ter sido abusadas, seja por telefone, por imagem, por vídeo, ou enfim, assediadas por esse homem. Porque ela já deve ter tido, inclusive, o contato, já deve ter fiscalizado, já deve ter visto o conteúdo também desse celular, e ter observado que não fica esse caso só naquelas três primeiras vítimas que estão sendo investigadas agora, nesse primeiro momento, né, doutora? Boa tarde, Jasson. Como nós vemos em todas as situações, o que nós vemos na situação de pedófilo. Primeiro, quando uma das vítimas, ou nesse caso três vítimas, são reveladas, outras vítimas se sentem à vontade para também se manifestar, para também trazer a informação de que elas também foram vítimas. Porque há um misto de vergonha e medo por parte dessas crianças, porque acham que de alguma forma elas deveriam ter feito outra coisa. E não, é o agressor que é o responsável. Mas na cabeça delas, às vezes, fica meio confuso. E com certeza, o conteúdo desse aparelho telefônico, sendo encaminhado à perícia, vai trazer talvez vítimas até de locais mais distantes. Que essa rede não se restringe só às proximidades da residência dele, Jasson. Pois é, e o que a gente tem? Normalmente, nesses casos, quando nós apresentamos aqui no Balanço Geral, você que acompanha, já sabe disso. Normalmente, é uma pessoa próxima das famílias, né? Próxima das famílias das vítimas. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser qualquer pessoa. Mas do que que esse abusador se aproveita? Dessa proximidade. Porque aí ele tem a confiança. Ele ganha a confiança dessas crianças, e aí começa a criar um envolvimento, né? Com intenções nada boas podem ter certeza disso. Thaís Travessoli, você esteve lá no local, Thaís Travessoli. E o detalhe é o seguinte, lá, como eu disse, é uma cidade, Agudos do Sul, a 70 quilômetros aqui de Curitiba. Você esteve lá, e eu falei aqui que é uma região mais rural, né? Mas isso, de certa forma, como é uma cidade pequena, com praticamente 9 mil e poucas, 9.400 habitantes, se eu não me engano, Agudos do Sul, quer dizer, todo mundo acaba se conhecendo, né? E você percebeu ali uma preocupação também com os vizinhos da casa do Rodrigo, outros moradores ali em Agudos do Sul? Sim, Jásson, todo mundo se conhece, uma região pequena, parece umas chácaras ali, realmente, na região, o pessoal se conhece bastante. E claro que isso gera um desconforto, você saber que alguém foi preso pelo crime de pedofilia. Nós reparamos que há muitas crianças no local. Os pais preferem não gravar entrevistas, mas fica muito claro, muito nítido para a nossa equipe, e essa preocupação dessas pessoas na região. Para complementar também essa informação da relação da confiança, né, Jásson? Nós já trouxemos outros casos aqui no Balanço Geral, na programação da RIC TV. Infelizmente, casos que a gente cobre relacionados à pedofilia, a abusos, casos envolvendo crianças, e sempre há pessoas próximas relacionadas também a essas denúncias. As pessoas que ganham a confiança da criança para mandar mensagem, para se aproximar, para entrar muitas vezes na casa da vítima, porque conquista a confiança dos pais, dos familiares, aí o abuso acontece. Outro ponto que chama atenção nesse caso, Jásson, é a dificuldade, muitas vezes, das pessoas que estão no outro lado, dos familiares, do suposto abusador, de aceitar também. Ontem, inclusive, aqui no Balanço Geral, a doutora Márcia havia comentado, dessa resistência, muitas vezes, das pessoas de aceitarem. Será que o meu filho, será que o meu primo, seria capaz de fazer uma coisa dessas? E é isso que nós notamos hoje, na entrevista com o pai e também com a mãe do Rodrigo. Eles insistem que o Rodrigo não fez nada, acreditam na inocência desse filho, mas a polícia tem provas. Inclusive, laudos já estão nessa investigação, laudos que comprovam que os abusos aconteceram. Esse é outro ponto que também chama a atenção, Jásson. Para reforçar, quem está acompanhando o Balanço Geral, principalmente pelo YouTube, moradores de Agudos do Sul, esse foi um pedido aqui do delegado, que está cuidando da investigação. Quem tiver mais informações sobre o Rodrigo, outras possíveis vítimas que procurem a delegacia. Essa é a expectativa, principalmente a partir da imagem dele, que agora foi divulgada, e que agora ele está preso, que já não representaria nenhum risco para essas pessoas que procurem a delegacia. Outras pessoas devem procurar, além dessas 15, desses 15 casos que já estão sendo investigados e que essas vítimas devem ser ouvidas nos próximos dias, Jásson. Ok, Thaís. Doutora Márcia, a gente fica pensando até que ponto chega o abuso por uma criança. Porque criança é inocência, ingenuidade. E aí eu quero perguntar para a senhora o peso desse abuso. A partir de que momento você identifica que aquilo está sendo um abuso, um assédio ao menor? Jásson, a partir do momento que sai de uma certa normalidade. Crianças não podem ser tocadas, crianças não podem ser expostas com a sua imagem, da sua intimidade. Isso tudo é abuso. E é interessante ver que os pais, os familiares, as pessoas do entorno, no primeiro momento vão dizer não, não é possível que ele tenha feito, que o Rodrigo tenha feito isso, que o Rodrigo só fica... Por quê? Porque ele precisa dessa aparência de pessoa prestativa, de pessoa do entorno, para que realmente as pessoas não desconfiem. Desconfiem e às vezes quando uma criança chega e conta, ó, o meu vizinho ou o meu parente fez isso, caia no descrédito, porque aquela pessoa é tão boa, tão certa, que as pessoas tendem a acreditar naquele adulto, que na verdade ele está realizando atos de pedofilia, ele está abusando sexualmente, abusando da imagem dessas crianças. E é necessário sim que haja uma intervenção. Então, neste caso, nós temos provas físicas, nós temos as provas dentro dos telefones, nós temos no corpo das crianças também essas provas. E isso facilita muito, inclusive, a crença nessa informação que essas crianças passam. E é muito importante saber que os pais saibam que a oitiva dessas crianças não é feita por policiais diretamente. Ele é feito por psicólogos, por pessoas que protegem, para evitar que a gente cause mais um mal, fazendo uma oitiva não adequada a crianças dessa idade. É natural que haja uma preocupação dos pais também com isso, Jasson. Obrigado. 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 Obrigado.